Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje estou aqui no canal para trazer mais um vídeo surpreendente para vocês. Vamos falar sobre investir na criptomoeda sempre fuge e como isso pode colocar muito dinheiro no seu bolso e possivelmente deixar milionário. Então segue, curte, comenta e compartilhe o vídeo pessoal. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda. Seja responsável e faça sempre suas análises. É importante destacar que criptomoedas, NFTs e outros investimentos em renda variável envolvem riscos. Então faça sempre suas análises. Se você já está curtindo o vídeo, já sabe, inscreve no meu canal, deixa aquele like e comenta aí embaixo. Eu quero saber o que investe em NFTs, criptomoedas e quais você está comprando. E qual a sua expectativa para o próximo ciclo de alta? Antes de entrarmos no tema central desse vídeo, eu quero fazer aquele convite para vocês. Então nesse vídeo tem o link do meu curso, dinheiro do futuro, bitcoin e criptomoedas. Ah, tem aulas sobre o mercado, mini cursos de investimento, ensinamentos avançados e muito mais. Então se quiserem adquirir, basta clicar no link da descrição. E pessoal, eu só pedi bastante o curso mais acessível. Tá aqui pessoal, meu curso. Esse aqui, 256 por 130. Pode parcelar em até 10. E certo que está pessoal, Fortuna com Creeper indico também. Certo pessoal, para quem não tem dinheiro, comprar o dinheiro do futuro, bitcoin e criptomoedas, pode adquirir o Fortuna com Creeper. Deixo o link também na descrição. Valeu pessoal. Pessoal, esse projeto pertence a um dos segmentos mais específicos e emergentes no mercado. Conhecidos como Creeper. Isso está ganhando muita força. A questão pessoal, é o dos ativos do mundo real. Que nem agora a fase aí de inteligência artificial que está dominando o mercado. Mas esse mercado aqui, Creeper, ele tem muito potencial. Que envolve a tokenização, certo? De ativos do mundo real. Então é notável em três atividades, né? Que eles estão querendo ganhar muito espaço. Primeira análise aí da Centrifuge, pessoal. Ela está focada na tokenização de ativos reais. Como imóveis. Convertendo-os em frações tokenizadas. Ou até mesmo em NFTs. Essa tokenização permite que esses ativos sejam negociados no ambiente digital de forma eficiente. Além disso, a plataforma oferece a capacidade de representar esses ativos por meio de NFTs. Tokenizações. Que funcionam como registros autênticos e digitais desses ativos físicos. Então tem muito potencial. Começar explorando a proposta da Centrifuge. A ideia principal por trás desse projeto é transformar ativos do mundo real como propriedades imobiliárias em tokens digital. Então esses tokens podem ser negociados em mercados descentralizados ou centralizados. Trazendo liquidez para ativos que normalmente é um difícil para ser vendidos ou negociados. Por exemplo, ao invés de você comprar e vender o imóvel fisicamente. Você pode simplesmente negociar os tokens que o representam. O acesso de tokenização, pessoal. É facilitar a plataforma da Centrifuge que utiliza uma blockchain especializada para criar tokens vinculados a ativos reais. Esses tokens podem ser comprados, vendidos e até mesmo utilizados como garantia empréstimos para a plataforma DeFi. Isso traz uma série de benefícios, incluindo maior liquidez para proprietários do ativo, do mundo real, né? E a capacidade de acessar capital mais facilmente. Pessoal, um imóvel, ele sempre a tendência dele é se valorizar. É que todo mundo sabe. Porém, ele não possui uma liquidez muito grande. Se você tentar vender ele hoje, muito dificilmente você vai conseguir vender ele de uma hora para outra. Às vezes demora anos para conseguir vender o imóvel. Quem já tentou vender o imóvel sabe do que eu estou falando. Então, isso a Centrifuge está querendo melhorar. Ela tokeniza o imóvel ou algum outro bem do mundo real. E aí você consegue negociar ele de forma mais fácil, mais ágil. A Centrifuge, pessoal, ela não está sozinha nesse espaço. Outros projetos como a Maple, projeto que ainda eu vou trazer aqui no canal, também está explorando a tokenização de ativos reais. A Maple, por exemplo, é focada em títulos garantidos por ativos, oferecendo uma abordagem semelhante à Centrifuge, mas com algumas diferenças na ênfase e em implantações. Em relação à viabilidade e ao desenvolvimento da Centrifuge, eu notava que o projeto está recebendo atenção significativa e está colaborando com parceiros do mercado de criptomoedas. A plataforma está integrando-se com o protocolo DeFi e tem uma abordagem centrada em construir uma infraestrutura robusta e uma comunidade engajada. Está com cheiro de sucesso, né, pessoal? Eu possuo as minhas estão guardadas e pretendo comprar muito mais. Olhar para os números do projeto, a Centrifuge possui um valor de mercado de apenas 96 milhões e está sendo negociada pelo preço de 24 centavos de dólar no momento da gravação desse vídeo. Embora os detalhes precisos sobre a inflação do token ainda não estejam claros, o projeto parece estar crescendo constantemente. Lembrando, pessoal, que isso tudo são análises. Seja responsável e faça sempre sua pesquisa. Se está gostando do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal, curte, comenta. Isso ajuda demais o canal pessoal. Tanto a Centrifuge quanto a Maple estão trazendo inovações valiosas para o mercado de ativos reais tokenizados. Embora os projetos estão bem estruturados e estão explorando maneiras de trazer liquidez, eficiência e flexibilidade para o mundo dos ativos físicos. No entanto, é importante lembrar que esse espaço emergente e a avaliação precisa ser atualizada à medida que mais desenvolvedores ocorrem e mais projetos entrarem nesse mercado de tokenização. É o que está acontecendo hoje com as moedas de inteligência artificial, né, pessoal? Todo dia surge uma e está na moda hoje. Mas quem sabe esse mercado de tokenização aqui também não fique na moda, né, no futuro. Então isso vai trazer muita valorização para o projeto. Se você está interessado em saber mais sobre a Centrifuge, sua posição no mercado, eu recomendo ficar atento às atualizações e evoluções desse projeto promissor. Acompanhe o meu canal, pessoal. Curte, me segue, isso ajuda demais aí para fortalecer as nossas projeções. Caso ela chegar ao valor de 3 dólares, eu teria que ter 67 mil unidades de Centrifuge, o que te daria 201 mil dólares, o equivalente a 1 milhão e 5 mil reais. E se esse valor fosse para 3 dólares, pessoal, é muito possível, se ela chegar ao valor de 5 dólares, teria que ter apenas 40 mil unidades, te dando um total de 200 mil dólares, o equivalente a 1 milhão de reais. Se a casa ela batesse o valor de 8 dólares, você teria que ter 25 mil unidades, apenas. Seria 200 mil dólares, igual a 1 milhão de reais. Bora, pessoal, aquela viajada lá. Se ela bater 15 dólares e chegar a esse valor, pessoal, você teria que ter somente 13.450 unidades, o que te daria 201.750 dólares. De acordo com a cotação atual do dólar, 1 milhão e 8 mil reais, né, pessoal? Então, a gente sempre traz essas projeções, a gente fala dessas viajadas, pessoal, porque é muito difícil você ver um ativo aí, se valorizando, às vezes, 20%, 30%, e não realizar o lucro. Então, aí, se ela custar 3 dólares ou 5 dólares, muita gente já venderia ela nesse valor, certo? Caso ela chegar ao valor de 15 dólares, você precisaria de apenas 3.450 unidades. Porém, você iria ver ela escolher o valor de 3, 5, 10 dólares. Sem a que beber aos 10 dólares. Muita gente já venderia, batendo 5 dólares, muita gente já vai estar vendendo. Então, tem que ter o controle emocional e esperar. Se acredita no valor do projeto que vai valer 15 dólares, só espera e só vende por 15 dólares. Então, é isso, pessoal. Aproveite as oportunidades, se manter informado e fácil investimento consciente. Deseja um sucesso sobre decisões financeiras, que você alcance seus objetivos de forma sustentável. Valeu, pessoal. Só que a chave dessas projeções, deixe nos comentários suas opiniões e expectativas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um like. Valeu, abraço, tchau, tchau. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch you